A gente tava ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora, peraí. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora, peraí. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora, peraí. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora, peraí. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora, peraí. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora. A gente tá ouvindo os pedidos aqui. A gente tá ouvindo os pedidos aqui. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora. A gente tá ouvindo os pedidos aqui. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora. A gente tá ouvindo os pedidos aqui, então a gente vai atender agora.